Olá pessoal, estamos de volta e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual tem sido o seu maior desafio? Quando olhamos para a Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos encontrar Golias desafiando as fileiras de Israel. Ele diz assim, desafio hoje que me envia um homem para que lute comigo. Desafios nos fazem crescer, desafios também nos fazem ter medo. O desafio coloca interrogações, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer o que eu pensava? E isso aí nos faz refletir, qual tem sido o seu maior desafio? O que é que está te impedindo avançar? O que é que está fazendo com que você fique parado no lugar onde você está e não dê um passo sequer além do que você já conquistou? Eu creio que Deus tem desafios novos, porque desafios tiram o melhor de nós. Desafios fazem aparecer a essência de Deus na nossa vida. Você não deve fugir dos desafios. Mas talvez você me diga assim, olha, o meu maior desafio é o meu emprego, é o meu sonho, é aquela estratégia que ainda não funcionou. Mas talvez eu tenha uma proposta diferente para te dizer. Talvez seu maior desafio, e talvez o meu maior desafio, é ser capaz de ouvir. Muitas das vezes nós queremos falar, nós queremos dar as nossas ideias, mostrar a nossa opinião, mas algumas vezes nós temos dificuldade em ouvir. Principalmente quando quem começa a falar está falando algo que a gente discorda ou que a gente já tem uma pré-opinião sobre aquilo. Talvez um pré-conceito. Mas o grande desafio, se nós queremos chegar mais longe, é nos tornarmos um bom ouvinte. Você não tem que concordar com o que você escuta. Até porque você tem que até selecionar o que você escuta. Porque pelos nossos ouvidos podem entrar palavras que nos desanimam, ou que nos animam, que nos fazem desacreditar ou nos fazem acreditar. Mas você não pode, nem eu, perder a capacidade de ouvir. Por quê? Se nós pararmos de ouvir, talvez uma grande dica deixamos de aproveitar. Então, o primeiro desafio. Além de todos os outros, e talvez seja o desafio que desata os outros desafios, seja a capacidade de ouvir. O segundo desafio que eu posso te dizer é entender qual é o tempo. A Bíblia fala que no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Nosso grande desafio é entender o nosso tempo. Talvez não estar no tempo de viver aquilo que achamos que temos que viver. Então, nós temos que pedir a Deus, Senhor, nos ajude a entender o tempo que vivemos. Existem tempos que nós gostaríamos de pular, nós queremos passar por cima deste tempo. Mas cada tempo na nossa vida nos habilita para a gente vencer algo novo na próxima fase. Então, nós temos que entender qual o tempo que eu estou vivendo, qual é a estação da minha vida. Às vezes, se nós não entendemos o tempo, a gente sofre, porque teve que vender um carro, porque teve que vender uma casa. Mas existe tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. A Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Se nós não entendemos qual é o nosso tempo, nós vamos sofrer, nós vamos padecer. Então, um dos nossos grandes desafios é entender o tempo. Tem tempo de ficar recolhido, tem tempo de aparecer. Então, entenda qual é o tempo. Esse é um grande desafio. Outro grande desafio que a gente encontra é o desafio de agir conforme as nossas palavras. Às vezes, nós falamos coisas, mas fazemos diferente. Um grande desafio é você mostrar com a sua atitude, exatamente como você disse. A Bíblia fala que os fariseus eram muito bons de falar, mas muito ruins de fazer. Então, olhe para dentro de si. Veja se o grande desafio você tem cumprido, tem alcançado, que é justamente as pessoas olharem para você e encontrar as suas palavras nas suas atitudes. Porque pode acreditar, você pode ser muito bom, eu posso ser muito bom de palavras, mas o que vai falar para as pessoas, muito mais alto são as nossas atitudes. Outra coisa que é um grande desafio é escolher uma pessoa certa para nos orientar. Um mentor, como se sabe, um coach, não importa o nome que você queira dar. A Bíblia fala em Mateus que existem guias cegos. Ou seja, pessoas que querem conduzir as outras, mas elas mesmo não passaram naquele caminho. Ou pelo menos não aprenderam nada naquele caminho. Então, um outro grande desafio nosso é não nos deixar levar pela aparência e escolher mentores, coach e pessoas que vão nos conduzir. Porque a Bíblia diz que quando um guia cego, guia outro cego, os dois tropeçam. Então, um grande desafio nosso, na nossa geração, é saber a quem ouvir, é saber a quem seguir, é saber de quem vamos receber as instruções. E um outro grande desafio é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Olha, olhe para isso tudo. Veja se nós estamos fazendo a nossa vontade apenas ou se estamos fazendo a vontade de Deus também. Talvez, para alguns, o grande desafio é conseguir um emprego, conseguir a promoção, conseguir o carro, conseguir a casa. Mas talvez se passarmos por esses desafios que eu passei, compartilhei com vocês aqui. Talvez ali esteja o segredo da vitória. Então, pense e repense. Qual é o verdadeiro desafio? Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.